Prezados irmãos, queridas irmãs, que Jesus nos abençoe. É com grande alegria que estamos participando de mais um semestre. Oportunidade de aprendizado para todos nós, oportunidade de reencontro, do abraço amigo, aos integrantes da família espírita brasileira. O nosso carinho, o nosso reconhecimento a todos. Nós estamos numa doutrina de autoconhecimento. O Espiritismo, essencialmente, é uma doutrina de autoconhecimento. Estamos aprendendo a mais bem nos conhecer. Conhecendo a vida, conhecendo a criação, e nos aproximando de mais ampla compreensão de Deus, o Criador. Evidentemente que a doutrina espírita É uma doutrina de autoconhecimento, a luz do Evangelho. Através dela, temos oportunidade de mais bem nos conhecer, Sem violência, sem medos, sem preconceitos, sem máscaras. Porque a doutrina espírita é uma doutrina libertadora. Na revivescência do Evangelho do Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O homem, às vezes, se preocupa em excesso, com a verdade que existe fora de si. Mas se esquece de procurar A verdade que existe dentro dele mesmo. A verdade que existe fora de nós É uma verdade que se identifica Com a verdade que trazemos dentro de nós. Quando de fato nos conhecermos Compreenderemos o universo A compreensão de Deus não está no cosmos A compreensão de Deus está em nós A compreensão de Deus está no próximo Certa vez, escrevendo por nosso intermédio Grafou Doutor Bezerra de Menezes A distância que existe Entre o homem e Deus É a mesma que existe Entre o homem e o próximo Entre o homem e o seu semelhante Não chegaremos a Deus contornando o próximo O próximo é a nossa passagem obrigatória Para chegarmos a Deus Para chegarmos a Deus Falando sobre o tema Conhece-te a ti mesmo Sócrates O grande filósofo Foi considerado por Allan Kardec Junto com Platão Um dos precursores Do cristianismo E consequentemente Precursor Da doutrina espírita Nós vamos recorrer A uma obra Que por nosso intermédio Alguns anos atrás Escreveu o Espírito de Irmão José Intitulada Os Três Passos do Autoconhecimento Com base Na palavra de Santo Agostinho Em o livro Dos Espíritos E em algumas considerações Feitas Pelo próprio Espírito Irmão José Na questão 919 De o livro Dos Espíritos Kardec Pergunta Qual o meio Prático Mais eficaz Para se melhorar Nesta vida E resistir Ao arrastamento Do mal Vejamos o poder De síntese De Allan Kardec Numa única questão Ele colocou Basicamente Todas as nossas Questões Existenciais Qual o meio Prático Mais eficaz Para se melhorar Nesta vida Interessante Que ele fala Melhorar Ele não fala Alcançar a perfeição Ele não fala Para alcançar Para a angelitude Para melhorar Nesta vida E resistir Ao arrastamento Do mal A resposta Dos Espíritos Veio Concisa Um sábio Da antiguidade Vos disse Conhece-te A ti mesmo Então vejamos Que os Espíritos Da codificação Endossaram A filosofia Socrática Do conhece-te A ti mesmo Porque através Do autoconhecimento Que temos oportunidade De realizar Na vivência Da doutrina Espírita Vamos conseguindo Avançar Nos tornamos Mais lúcidos Mais conscientes Porque sem dúvida Como fala Emmanuel Espiritismo É processo Libertador De consciências Vejamos bem Processo Algo que está A caminho Que está Caminhando Que está Se processando O Espiritismo Está Nos libertando As consciências Gradativamente Através Dos conhecimentos Que a doutrina Nos proporciona Conhecimentos Não apenas Teóricos Mas também Conhecimentos Colocados Em prática Conhece-te A ti mesmo Nós estamos Na doutrina Espírita Para isto Nós não Estamos No Espiritismo Para outra Coisa Nós estamos Na doutrina Espírita Para Alcançarmos A nossa Própria Redenção Espiritual Para Efetivarmos O nosso Crescimento Para Crescermos Interiormente Crescermos Diante Diante Da vida É para isto Que nós Estamos Participando De um Simpósio Como este É para isto Que nós Vamos A um Centro Espírita É para isto Que nós Abrimos um Livro E procuramos Nos inteirar De seu Conteúdo Nós estamos Na doutrina Espírita Para Aprender A pensar Porque o Espiritismo É uma Doutrina Que nos Ensina A pensar Porque Até então Nós temos Caminhado De certa Maneira Escravos De outras Ideias De outros Pensamentos Porque Num passado Até recente O homem Era proibido Até de pensar Se ele Ousasse Pensar Se ele Ousasse Questionar Ele era Condenado Sumariamente Condenado Perseguido Vejamos o Valor de Allan Kardec Allan Kardec Julgou No chão Este Muro Da Vergonha Porque A doutrina Espírita Ela Pugna Pela Liberdade Expressão Pela Liberdade Pensamento Pela Liberdade Numa Época Em que Não se Falava Nos Direitos Da Mulher Allan Kardec Já levantou A voz Com os Espíritos Falando A respeito Da Igualdade Dos Direitos Entre O homem A mulher Numa Uma época Ainda Que Imperava A escravidão Allan Kardec Em o livro Dos espíritos Já se Posicionou Falando Que a escravidão É contrária A lei Natural É contrária A lei De Deus E vai Por aí Afora Então Então nós Estamos Na doutrina Espírita Para Aprender A pensar E para Tanto Quanto Possível Saímos Desta Existência Em melhores Condições Rompendo Esse Círculo Vicioso De Reencarnações De provas Repisadas Porque a verdade Numa situação Estacionária Como diz o doutor Inácio Ferreira Há pouco tempo Ele falou comigo Assim Meu filho Se você conseguir Sair desta Encarnação Sem criar Carmas Novos Isto Já é Um progresso Porque Na verdade A gente Vem acumulando Carma Em cima De carma Nós Não conseguimos Romper Com essas Correntes Do passado Ele falou Assim Se você Conseguir Nesta existência Administrar Os seus Carmas Antigos Sem Adquirir Carmas Novos Você Já estará Progredindo Muito Então É por isso Que nós Estamos Aqui Chico Xavier Certa Vez Falou Conosco O Espírita Não é Melhor Do que Ninguém E de Fato Não é As Vezes Somos Até Piores Chico Diz O Espírita Não é Melhor Do que Ninguém Mas Ele Tem Obrigação De ser Melhor Do que Si Mesmo Do que A si Mesmo A cada Dia Esta Preocupação Nós temos Que ter Eu não Tenho Que ficar Tão Preocupado Preocupado Com Com Que Estão Ligada A Mediunidade Eu Não Tenho Que Ficar Tão Preocupado Com Questão Ligada A Reencarnação É Claro O Saber Não Ocupa Lugar Eu Preciso Me Informar Eu Preciso Conhecer Mas Se Eu Estiver Falhando No Essencial Isto Quase Que Não Me Interessa E o Que É O Essencial O Essencial É A Minha Renovação O Essencial É Que Eu Perceba Que Estou Melhorando Espiritualmente Eu Estou Crescendo Nós Tivemos Oportunidade Na Quinta Feira Falando Lá No Seara De Deus Contar Uma Passagem Do Leonardo Boff Com Dalai Lama Quando Leonardo Boff Teve Oportunidade Isto Ele Próprio Escreveu Ele Teve Oportunidade De Ficar Ao Lado Dalai Lama E Ele Falou Assim Hoje É Que Eu Vou Pegar O Dalai Lama E Ele Foi Com a Pergunta Para O Dalai Lama Diz Ele Que Planejou Ele Pensou Assim Eu Vou Perguntar Para Ele Qual Que É A Melhor Religião Certamente Ele A Melhor Religião É O Que Nós Falamos Lá Também A Gente Costuma Levar Religião Como Quem Leva Um Time De Futebol Torço Para o Náutico Torço Por Santa Cruz Torço Torço Para o Esporte Olha Ele Torço Para o Palmeiras Viu Gente Na Segunda Divisão Mas Estou Satisfeito Com Verdão Mas Vejamos Bem O Leonardo Boff Quando Teve Oportunidade Perguntou Para O Dalai Lama Em Inglês Santidade Para O Senhor Qual É A Melhor Religião Diz Que O Dalai Lama Respondeu De Imediato Para mim A Melhor Religião É Aquela Que Te Torna Melhor Foi Uma Porretada Olha A Melhor Religião Se Torna Melhor Se O Espiritismo Não Estiver Nos Tornando Melhor Do Que Somos Nós Temos Que Procurar Uma Religião Que Nos Faça Melhores Como Pessoa Como Ser Humano Como Pessoa Como Ser Humano Como Espírito Que Vai Viver Para Sempre Por Isto Nós Temos Que Ter Essa Preocupação O Espiritismo Está Me Tornando Melhor Está Me Eu Vou Contar Outra Coisa De Chico Xavier Vamos Pensar No Que Disse Chico O Chico De Vez Em Quando Ele Ficava Assim Meio Possuído Por Um Espírito Que Não Era O Emmanuel Ou Às Vez Até Fosse Eu Penso Que Ele Ficava Possuído Pelo Mesmo Espírito Que Possuiu Cristo No Templo Quando Ele Expulsou Os Vendilhões E Um Dia O Chico Disse Assim Olha O Espiritismo É Uma Doutrina Livre Nasceu Livre Precisa Continuar Livre Se Um Dia Eu Tiver Que Prestar Obediência A Alguém No Espiritismo Eu Deixo De Ser Espírita E Vou Tentar Ser Cristão Vejamos Interessante Essa Última Frase Eu Deixo De Ser Espírita E Vou Tentar Ser Cristão Gente Eu Deduzi Que É Mais Fácil Ser Espírita Do Que Ser Cristão Embora Muitos Possam Dizer Não Mas É A Mesma Coisa É A Mesma Coisa Em Termos Na Prática Muitas Vezes Não É Porque Ser Cristão É Ser Espírita Mas Que Se A Profunda Na Vivência Do Evangelho Então Chico Diz Eu Deixo De Ser Espírita E Vou Tentar Ser Cristão Eu Me Lembro De Uma Vez Na Quando Chico Foi Para Uberaba Em 1959 Tinha Um Bispo Da Igreja Católica A Igreja Tinha Um Jornal Em Uberaba Chamava Correio Católico E Este Jornal Estava Sempre Criticando Criticava Emmanuel Criticava Todo Mundo E Alguns Espíritas De Uberaba Tomando As Dores Do Chico Escrever Num Outro Jornal Criticando Bispo Então Ficou Uma Coisa Desta Vez Não Foi Doutor Inácio Não Viu Gente Foi Um Outro Grupo Lá Criticando Bispo Aquela Coisa E Foram A Comunhão Espírita Cristã Com Jornal Que Defendia Emmanuel E Defendia Chico Nas Mãos Achando Que O Chico Ia Ficar Entusiasmado Quando O Pessoal Chegou Com O Jornal Em Que Eles Criticavam Bispo Criticavam A Igreja Defendiam Chico Chico Chamou A Turma Lá Na Frente Falou Assim Vocês Parem Com Isto Mas É Para Parar Com Isto Porque Se Vocês Não Pararem Domingo Que Vem Eu Vou A Missa Vocês Vem Como São As Coisas Não É Como São As Coisas Nós Temos A Obrigação De Sermos Melhores Do Que Somos Mas Nessa Questão De Sermos Melhores Do Que Somos Nós Temos Que Também Nos Relacionar Bem Uns Com Os Outros Não É As Vezes Como Dizia o Chico Uma Vez Diz Que Um Crítico Um Crítico Da Doutrina Falou Assim Os Espíritas No Brasil Conseguiram Um Prodígio Eles Conseguiram O Prodígio De Serem Inimigos Íntimos O Chico Falou Isso Conosco Certa Vez O Que Nós Estamos Fazendo A Doutrina Espírita Doutrina Espírita É Para Fazer Número Não É Para Fazer Número É Para Ser Mais Uma Religião Não É Para Ser Mais Uma Religião É Para Que A Gente Possa Se Conhecer Melhor E Nos Conhecendo Melhor Nós Possamos Tentar Vivenciar A Mensagem Da Doutrina Que Em Essência É É A Mensagem Do Evangelho No Dia a Dia Para Nós Construímos Um Mundo Melhor Porque Se Não Esse Tal Mundo De Regeneração Que Todo Mundo Está Esperando Vir Por Decreto Não Vai Chegar Não Porque Tem Muita Gente Esperando Não Vai Ser Decretado Jesus Vai Assinar A A A Partir Do Ano De 2000 E Não Sei Quanto A Terra Vai Ser Promovida A Mundo De Regeneração Isso Não É Por Decreto Não Gente A Pouco Doutor Inácio Falou Assim Meu Filho Se Todos Os Habitantes Da Terra Dentro De Uma Nave E Levar Para O Mundo Feliz Na Hora Aquele Mundo Feliz Vai Virar Mundo De Provas E Expiações E Se Pegar Os Habitantes Do Mundo Feliz Botar Tudo Dentro Uma Arca De Noé Arca De Noé Sideral E Trazer Para Terra Na Isso Aqui Melhora Isso Quem Estraga A Coisa É A Gente Não É Mas Vamos Ver O Que Ainda Nos Falam Aqui Os Espíritos Questão 919 De O Livro Dos Espíritos Compreendemos Toda A Sabedoria Dessa Máxima Tem Hora Que Eu Dou Muita Risada Com Allan Kardec Como Nessa Questão Aqui Ele Perguntou Como É Que É O Meio Mais Eficaz E Tudo Os Espíritos Responderam Conhece A Ti Mesmo Olha O Que Ele Veio Bom A Gente Compreende Toda Sabedoria Dessa Máxima Mas A Dificuldade Está Precisamente Em Se Conhecer A Si Próprio Qual O Meio De Se Chegar A Isso A Eis A Pergunta Chave Este Não É O Tema Do Congresso Qual É O Meio De Nós Chegarmos Ao Conhecimento De Nós Mesmos Então Aqui Nós Vamos Acompanhar A Resposta De Santo Agostinho Que É Um Dos Maiores Exemplos De Transformação Do Homem Na História Não É Por Exemplo A Transformação De Santo Agostinho Pode Ser Comparada A Transformação De Paulo De Tarso Saulo De Tarso Pode Ser Comparada Também A Transformação De Magdala De Maria De Magdala Santo Agostinho Era Um Homem Perdido Ainda Bem Que Ele Tinha Uma Mãe Que Era Santa Para Rezar Por Ele Santa Mônica Rezava Dia E Noite Incomodou Tanto O Céu Que Eles Deram Um Jeito Em Santo Agostinho Na Terra Então Olha O Que Nos Fala Aqui Santo Agostinho Indagai O Que Fizestes E Conquifito Agistes Em Determinada Circunstância Esse É o Primeiro Passo Do Autoconhecimento Por isso Que Irmão José Escreveu Os Três Passos Do Autoconhecimento Primeiro Passo Primeira Pergunta Indagai O Fizesse O Que Foi Que Eu Fiz O Que Eu Estou Fazendo Como Eu Estou Agindo Como Eu Estou Me Comportando E Mais Com Que Fito Quer Quer dizer Com Que Intenção Porque Às Vezes A gente Chega Até Fazer O Bem Mas Não Tem A Intenção De Fazer O Bem Eu Conheço Muita Gente Que Faz O Bem Com Uma Intenção Assim Tem Algum Interesse Esconde Algum Interesse Eu Brinco Muito Com Isso Às Vezes É Coisa Séria Não É Mas Isso Acontece Muitas Vezes Nos Centros Espíritas Chega Um Médium O Médium Vem E Às Vezes Ele Quer Envolver A Pessoa Quer Adular A Pessoa É Sempre Uma Pessoa Rica É Rica Ou É Bonita Ou Tem Um Carrão Alguma Coisa Assim Eu Nunca Vi Nenhuma Adular Pobre Não Nunca Vi Eu Chico Adulava Pobre Mas Estou Falando De Nós Então Chega Um Médium Por Exemplo Fala Assim Olha O Espírito Fulano De Tal Coitado Eu sempre uso o nome Doutor Bezerra O Espírito Fulano De Tal Está Me Falando Aqui Que Nós Temos Uma Ligação Do Passado Vocês Já Ouviram Isso Se Vocês Ouvirem Eu Vou Ensinar Resposta Vá De Retro Satanás Esta é Resposta Principalmente Se você For Mulher E o Médio For Homem Isso É Uma Coisa É Um Exemplo Que Eu Estou Citando Mas A Gente Tem Que Olhar Isso Indagar O Que Fizestes E Com Que Intenção Agistes Em Determinada Circunstância Porque É Como Está Escrito Nos Livros A Lei Humana Julga Atitude A A A Lei Divina Julga A Intenção É Diferente A Lei Dos Homens Normalmente Julga A A A A E É Fria Nesta Análise Agora A Lei Divina Ela Julga A Intenção As Vezes Você Prejudica Alguém É É Não Quis Prejudicar Mas Você Tinha Uma Intenção Aquilo Não Deu Certo Aquilo Não Deu Certo Isto Ameniza Isto Ameniza Muito Mas Se Você Tem a Intenção De Prejudicar Mesmo Aparentemente Está fazendo Estando Fazendo Bem Aquilo Não é Bem Olha Como é Que a Coisa É Delicada É Complexa É A Questão Da Intenção Qual Que É A Nossa Intenção Porque As Pessoas Elas Não Muitas Vezes Não Nos Percebem Em Nossas Intenções Na Intenção Da Nossa Conversa Na Intenção Da Nossa Aproximação Da Pessoa Eu Vou Me Aproximar Do Fulano Porque Eu Tenho Tal Interesse Porque Ele Pode Me Ajudar Nisso Me Ajudar Naquilo Pode Me Favorecer Com Isto Ou Aquilo Olha Eu Até Não Gosto Do Fulano É Melhor As Vezes Você Ter Uma Postura Sincera Do Que Uma Postura Hipócrita É Melhor Você Ter Uma Postura Sincera Não Eu Não Tenho Afinidade Com Fulano Então Que Ele Fique Lá Que Eu Fique Cá Que Deus Nos Abençoe Que Ele Fique Lá Que Eu Fique Cá Que Deus Nos Abençoe Não Eu Não Eu Não Tenho Afinidade Para Fulano Mas Eu Estou Precisando Dele Ou Eu Estou Precisando Dela Nós Estamos Fomentando Uma Ilusão Um Erro Pelo Qual Nós Responderemos Olha O Segundo Passo Do Autoconhecimento Examinar O Teste ter feito Contra Deus Quer dizer Contra Deus Significa Contra a lei divina O que é que eu fiz Contra a lei divina E neste sentido O que é que eu fiz Contra a natureza Estou fazendo Contra a natureza Nós estamos Fazendo Tudo Contra A natureza A gente Não cuida Da limpeza Joga papel No chão Joga lixo Na rua A gente Não cuida De uma Fonte A gente Não cuida De flores Não cuida De animais Não cuida De nada Olha Como a doutrina Espírita É uma doutrina De abrangência Não é Nós estamos Igualzinho O sacerdote E o levita Em relação A natureza Nós estamos Igual O sacerdote E o levita Da parábola Do bom samaritano Nós estamos Passando Adiante Tem sido Assim Então Examinai O que pudestes Ter feito Contra Deus Depois Contra O próximo E por fim Contra Vós Mesmos Será que eu tenho Feito alguma coisa Contra a lei divina Contra a criação Tenho feito Alguma coisa Contra Contra o meu próximo Contra o meu próximo Eu tenho Prejudicado Eu tenho Sido injusto E por falar Nisso Hein gente Eu tenho Sido corrupto Essa palavra Quando a gente Pronuncia É uma coisa Terrível Não é Porque tem Outra coisa A gente sempre Vê corrupção Nos outros E na gente A gente vê Alguma coisa Tem hora Que a gente fala Assim Esse mundo Está perdido Como se a gente Não fizesse Parte do mundo Ou então Fala assim A humanidade Quer dizer Vocês Eu não Eu estou muito bem Estou salvo Sou um espírito Iluminado Que espírito Iluminado Coisa nenhuma Eu estava Ouvindo aqui A poesia A poesia Daquela história E tem uma estrofe Lá que eu guardei Mais ou menos Que diz o seguinte Que anjo Não come feijão Não é isso gente O anjo Não come feijão Não é Não é mais ou menos Uma estrofe Que diz Como é que é O santo Não come feijão Mas já comeu Muito Porque sem comer Muito Não vira santo Ele não come Mais feijão Mas já comeu Muito feijão Porque sem comer Muito feijão Ninguém vira santo Então é essa história A gente vê sempre Um outro Ah está Tudo errado Mas você está certo Essas introspecções Naturais A gente tem que fazer Porque o conhece-te A ti mesmo Não significa Que você precisa saber O que você foi Na vida passada Eu acredito até Sim acredito Ali está o doutor Ney Prieto Pérez Que é um pesquisador Deste assunto Com doutora Maria Júlia Há muitos anos Às vezes tem a sua Indicação terapêutica Você saber Onde é que você errou O que está gerando Um trauma Uma questão psicológica Às vezes Isso tem uma indicação Terapêutica Mas se a gente Levar em conta Pela lei da evolução Que esta encarnação Possivelmente É a melhor De todas Que já tivemos Olha Eu não me animo A ver o passado Não Alguém se anima Se esta Consequentemente De modo geral De modo geral Os espíritos Nos dizem É a nossa Melhor oportunidade É a nossa Melhor oportunidade Muita gente Fica pensando assim Bom Eu agora estou assim Neste corpo Eu vim nesta vida Muito humilde Mas no passado Eu devo ter sido Alguma coisa Não é No passado Eu fui uma pessoa Importante É uma outra coisa Que eu costumo dizer Eu tenho encontrado Muito europeu Reencarnado Eu nunca encontrei Um índio Antropófago Reencarnado Se alguém Aqui Foi no passado Um antropófago Por favor Se apresente Vai ser uma raridade Porque ou foi francês Ou foi alemão Ou foi austríaco Ou foi americano Ó Vamos parar com esse negócio Nós estamos Ridicularizando A reencarnação No passado Eu fui não sei o que Não é Eu contei aqui Para vocês uma vez Essa história Que uma senhora Uma vez Foi lá perguntar O Chico Xavier Ela estava muito bem vestida Muito bem arrumada Cheia de bijuterias Coitada Bijuteria na orelha No pescoço Nos braços Ela estava Mas parecia uma rainha Ela chegou Para Chico Xavier E perguntou assim Chico Estão dizendo Estão dizendo que eu fui Maria Antunieta Em vidas passadas O que você acha? E o Chico Ele às vezes Livrava a pessoa Da obsessão Dando um choque Na pessoa O Chico falou assim Ah minha filha Deve ter sido mesmo Porque as lavadeiras Estão todas no céu É verdade Eu nunca vi uma lavadeira Reencarnada Você nunca Não reencarna mesmo O que reencarna É essa turma difícil Essa turma custosa Mas então Isso é interessante É o segundo passo Do autoconhecimento Examinai o que pudestes Ter feito Contra Deus Depois Contra o próximo E por fim Contra Vós mesmos Diz Santo Agostinho Que era assim Que ele fazia Toda noite Antes de dormir A prece dele Era esta Ele começava A fazer Uma introspecção Uma alta análise Como é que foi O meu dia? Prejudiquei alguém? Cometi algum Excesso? Devo desculpas A alguém? Como é que foi O meu dia? Qual foi O meu aproveitamento Espiritual Do dia? E qual Tem sido O nosso Aproveitamento Espiritual De nossos dias? E finalmente Isto aqui é difícil Viu gente? É o terceiro passo Esse passo É difícil Não negligencieis A opinião Dos vossos inimigos Porque eles Não tem Nenhum Interesse Em disfarçar A verdade Quando a gente Quiser realmente Saber Como é que a gente Está A gente não deve Perguntar A um amigo Não A gente deve Perguntar A um inimigo Fulano O que você acha De mim? Você não presta Você é orgulhoso Você é muito Vaidoso Pode falar Fala Que eu estou Precisando escutar É interessante Porque o amigo Muitas vezes Adula a gente O amigo Vem e adula a gente Não Você é uma pessoa Muito boa Você é uma pessoa Muito virtuosa É igualzinha a pessoa Quando quer receber Um elogio Isso existe muito No meio espírita Não é? Um chega para o outro E fala assim Nossa Como você está bem Esperando que o outro Diga assim Não tão bem Quanto você Não é? Se isso nos faz bem Até um certo ponto Até certo ponto É mentira Isso não é verdade Não é? É claro Que a gente Não vai sair por aí Colocando o dedo Nas feridas Alheias Por isso que Santo Agostinho Escreveu Não negligencieis A opinião Dos vossos inimigos Porque eles Não tem nenhum Interesse em disfarçar A verdade E geralmente Deus os colocou Ao vosso lado Como um espelho Para vos advertirem Com mais franqueza Do que eu faria Um amigo Eu me lembro Eu me lembro do Chico O Chico falava assim Com a gente Quando eu recebo Um jornal espírita Primeiro Eu leio a opinião Dos inimigos Depois eu tomo o remédio E leio a opinião Dos amigos Depois eu busco Contra veneno Que é a opinião Dos amigos Não é? Mas é interessante isto A opinião Das pessoas Nós não podemos Em absoluto Agora falando Com seriedade Nós não podemos Em absoluto Marginalizar A opinião Dos nossos desafetos Porque eles Expressam Muitas verdades A nosso respeito Verdades Que as vezes Nós não queremos Admitir Mas eles Acabam nos ajudando É como nos fala Irmão José Irmão José Um dia chegou para mim E falou assim Meu filho Perdoar É uma questão De inteligência Também Não é só Uma questão De amor De sentimento Perdoar Também É uma questão De inteligência Nos falou Irmão José Eu falei Irmão José Mas por que Perdoar É uma questão De inteligência Ele falou assim Você admite Que o perdão Seja uma virtude Isso é claro O perdão É uma virtude As pessoas Quando nascem Já nascem Com as virtudes Desenvolvidas Não Ninguém nasce Com virtude Desenvolvida A gente A gente Nasce Para desenvolver Virtudes Então você Para desenvolver A virtude Do perdão Você precisa De que? Eu preciso De quem me ofenda Então meu filho O ofensor É de utilidade Pública Se a gente Não tiver Quem nos ofenda Como é que Nós vamos Desenvolver A virtude Do perdão Se nós Não tivermos Quem Nos exige Da paciência Como é que Nós vamos Então Querer viver Fora Desse Meio É Querer Viver Longe Dos professores Que podem Nos ensinar Muita gente Fala assim Eu nunca mais Na outra encarnação Não quero vir Na presença Do fulano Na outra vida Eu tenho uma senhora Uma amiga Lá em Uberaba Até desencarnou Pouco tempo Ela de vez em quando Brigava com o marido Ela falava assim Na outra vida Eu não quero ver Um homem nem pintado Na parede Eu não quero ver Fulano nem pintado Na parede Isso é A gente Querer viver Fora da lição Como é que é duro isto Como é que Deus Amarrou as coisas Então Estas pessoas Que nos Contrariam Estas pessoas Que nos Perseguem Nós precisamos Delas Agora Por que Que nós Sofremos Com estas Pessoas É por conta Da nossa Reação Se a gente Reagir De um modo Diferente A gente Não vai sofrer Tanta Se a gente Pensar assim Nossa Fulano hoje Me deu uma lição De paciência Que maravilha Tirei oito Tirei oito Estou aprovado Minha média Foi a melhor Tirei sete Outros vão dizer Tirei quatro Fiquei de segunda época Vou repetir o ano Mas nós Precisamos Dessa turma Custosa E sobretudo Nós Fazemos Parte Também Dessa turma Custosa Não é só O outro Que é lição Para nós Nós Também Somos Lição Para o outro Muitas vezes Porque a gente Se coloca Só na posição De vítima Ah como eu sofro Ah como eu sou Perseguido Ah como isso acontece Comigo Escuta e você Você também É uma pessoa Custosa Difícil Você parece Que não é Mas você sorri E tudo mais Mas você é Especialista Em ofender Tem pessoas Que se especializam Em ofender Não precisa nem Abrir a boca Tem pessoas Que se especializam Em ofender Com o olhar É uma ofensa Extraordinária Olham para a gente E a gente Já sabe Aquilo ali Não precisa Adivinhar mais nada É o que o Chico Falava Que na vida A gente tem Uma cruz De ferro Para carregar E tem Uma cruz De palha Muitas vezes A cruz De palha É mais pesada Que a cruz De ferro Porque a cruz De ferro Ela é Pública E sendo Pública A gente recebe Muita solidariedade Mas a cruz De palha É anônima É íntima Quase Ninguém Sabe Eu garanto Que tem muita Gente aqui Que vai concordar Com isso Se alguém Se nós Chegássemos Por uma pessoa E a gente Pensa assim Gente Eu gostaria De contar Para fulano O que Que essa Pessoa Faz comigo Mas ela não Vai acreditar Porque a pessoa Tem uma categoria Ela tem uma categoria Para ofender Para perseguir Esta é a cruz De palha É aquela cruz Que a pessoa Carrega Tem que carregar A vida inteira Sozinha São as ofensas Que você Às vezes Aguenta Do seu marido As humilhações E vice-versa E vice-versa Vamos defender Aqui os esposos Porque sempre É o marido Que é O marido É que é a coisa Às vezes Também é a mulher Que faz o marido Sofrer Que é a cruz De palha Às vezes A cruz de palha É um filho Que a gente Tem que tolerar Do jeitinho Que ele é Às vezes A cruz de palha É um genro A gente Pensa assim Meu Deus Com tanto Homem no mundo Onde é que a minha filha Foi arranjar Esse Vem de encomenda Um dia Entrei em casa Encontrei um moço Deitado No meu sofá Onde eu gostava De deitar Para ver futebol Falei Onde é que apareceu Vem de longe E por incrível Que pareça Todo o dinheiro Que você está juntando É para ele As suas propriedades Todas As suas coisas Ele vai herdar Até seu canivete De estimação Canivete Que te deu Seu avô Seu bisavô Vai ser dele Olha aqui Irmão José Comentando Comentando Estas palavras De Agostinho Ele escreve Uma mensagem Titulada Servir Ele escreve Várias mensagens Mas nós pegamos Uma só Para a gente Conversar Aqui a respeito Ninguém Muda hábitos Sem mudar O que pensa Ninguém Muda hábitos Sem mudar O que pensa Se você Não mudar O que pensa Você não Vai mudar A sua vida Porque a sua vida Segundo também Emanuel No livro Pensamento E vida A sua vida É regulada Pelo pensamento O corpo É embarcação Diz Emanuel O corpo É embarcação O espírito É o tripulante Mas o pensamento É o leme Você vira o pensamento Para cá Sua vida Vai para cá Você vira o leme Para cá Sua vida Vai para cá Por isto Que no espiritismo Nós estamos Aprendendo A pensar E a repensar As nossas vidas Repensar As nossas vidas Eu digo isso Sempre que eu digo isso Eu lembro de um amigo meu Lá em Uberaba Porque não é fácil Escutar esse discurso Esse discurso Que nós estamos fazendo Aqui hoje No semestre Que outros vão fazer Não é fácil Escutar isto A gente preferia Escutar da religião Outra coisa Mas o que nós Já escutamos Muito Em vidas passadas Não Depois que você desencarnar Tudo vai ser diferente Você vai para o céu Você vai não sei para onde Você vai estar muito Olha você vai para nosso lar Que nosso lar Esqueçam nosso lar Nosso lar é aqui Agora Nosso lar é uma cidade Do plano espiritual Que nem espírita é Por favor Não se trata de um desafio Mas quem encontrar No livro de André Luiz Nosso lar Uma palavra Dizendo que a cidade De nosso lar Seja espírita Pode me procurar Depois da palestra Que eu vou dar uma bala De presente De revólver Não Gente É bala mesmo De chupar Não tem Esse negócio Lá não fala Que o governador É espírita Lá não fala Que veneranda Seja espírita Lá não fala Que os ministros Sejam espíritas Lá fala Que eles são Espiritualizados Nós estamos No espiritismo Não é para sermos Espíritas Não É para nos Espiritualizarmos Eu costumo dizer Que o espiritismo É uma doutrina Tão grandiosa Tão libertadora Que nos liberta Até dela Porque não Nos impõe Fanatismo É uma doutrina Tão libertadora Que nos liberta Até dela Eu lembro de Chico Xavier Falar assim Olha gente O espiritismo É uma doutrina Que não nos Pede nada Não nos exige Nada Não nos cobra Nada Mas porque Não nos pede Não nos exige Não nos cobra Nada Chega no ponto Que a gente se sente Na obrigação De dar a ela Alguma coisa Ou seja Dar coerência Chega num ponto Em que nós Nos sentimos Na obrigação De dar ao espiritismo Alguma coisa Porque não Nos cobra Nada Não nos pede Perfeição Nem nada É uma doutrina Livre Realmente Compreensiva Acolhedora Que ama Embora De minha parte Eu acho Que nós Estejamos Correndo aí Um grande Risco De perder A nossa Identidade Cristã Porque Infelizmente Existe muito Elitismo No movimento Espírita Isso eu não posso Deixar de dizer É a minha opinião Eu vejo Muito Elitismo No movimento Espírita Eu vou dizer A vocês Quando eu comecei No espiritismo Há 44 anos Atrás Eu andava Na periferia De Uberaba Eu me deparava Com vários Centros Espíritas Muito humildes Distribuindo Sopa Distribuindo Pão Evangelizando Criança Trabalhando Debaixo De uma árvore Eu via Muita gente Peregrinando Nas ruas Visitando Casebres Transmitindo Paz Hoje Eu continuo Andando Na periferia Não vejo Mais centros Espíritas Vejo Igrejas Evangélicas Por que? Porque O espiritismo Ele está Abandonando A periferia E está Vindo para o centro Literalmente Ele está Se tornando Uma doutrina Centralizada Isso não é Cristianismo E se nós Continuarmos Assim Nós vamos Perder A nossa Identidade Cristã Nós vamos Perder A nossa Identidade Cristã Então Prezados Irmãos Não sei Se ficou Alguma coisa Para trás Por dizer Porque uma Ideia Vai vindo Vai vindo Outra Mas se Vier Ainda Falo Olha Aqui Diz Irmão José No entanto Para que o Homem Mude Por dentro Os Estímulos Vem de fora Da periferia Para o centro Os estímulos Vem de fora Da periferia Para o centro Eu me lembro Eu me lembro Uma vez Lá em Uberaba Chegaram Alguns jovens Espíritas Do Canadá E eles Eu comecei A conversar Com eles E eles Me fizeram A pergunta Baceli O que O que você O que você A gente Deve fazer Lá no Canadá Eles tinham Grupos Lá em Montreal Em Quebec O que nós Devemos Fazer Lá no Canadá Para Motivar Os jovens Ao Espiritismo Despertar O interesse Dos jovens Isso é Outro Capítulo Viu Gente Vocês Vejam Aqui no Simesp Nós podemos Contar nos Dedos Números Dos jovens Que estão Aqui Porque nós Não estamos Fazendo Espiritismo Para Jovens Estamos Fazendo Espiritismo Para Adultos E estamos Esquecendo A juventude Espírita Nos centros Espíritas Isto é Uma coisa Grave Isto é Uma coisa Grave Eu não Vejo As federações Se mobilizando Neste Sentido No sentido De Auxiliar Os centros Espíritas Para Que Tenham Mocidades Lá Para Os Nossos Lados Minas Gerais Eu digo A vocês A situação É crítica Uberaba Tem 140 Centros Espíritas Nós Não Temos Na Cidade Talvez Não Tenhamos Dez Mocidades Funcionando Então Essa Questão Da Periferia E Do Centro Toda Conquista É Fruto Da Perseverança Vamos Correr Um Poquinho Porque O tempo Está Rugindo Aqui Olha A Experiência Diz Irmão José Sem Que Seja Exaustivamente Repetida Não Se Automatiza Bom Lembrei Eu não terminei a história do Canadá Aí os jovens Aí os jovens chegaram para mim Eu agradeço o doutor Inácio que sempre lembra a gente as coisas O jovem chegou para mim e falou assim O que é que eu faço para motivar os jovens E eu muito bobinho Tolinho Lá no interior de Minas Gerais Na Imberaba Eu falei com ele Olha Jovem gosta muito de assistência social Jovem gosta muito de caridade Procure mobilizar os jovens através da assistência social Deu uma opinião extraordinária Achei Uma opinião extraordinária Ele olhou para mim E falou assim Mas nós não temos pobres lá Falei com ele Então vocês estão perdidos Vocês já imaginaram gente Que país de oportunidades de evolução espiritual é o Brasil para nós? Neste campo extraordinário Que nós temos tanto campo de trabalho Eu falei para ele Vocês não tem Ele falou assim Não O governo resolve tudo Aí eu perguntei Mas não tem ninguém lá querendo morrer Se lançar de um prédio Alguma coisa Alguma coisa assim Olha Aí o irmão José falou assim A maior A maior pobreza de um país muitas vezes Reside justamente aí Não ter pessoas carentes Porque através das pessoas carentes É que nós podemos exercitar os nossos sentimentos Vocês já imaginaram? Que coisa Olha Vou dizer uma coisa para vocês Existem determinados espíritos Tão comprometidos com a lei Que a lei tirou até os pobres deles Eles não tem oportunidade de fazer o bem Fazer a caridade Falei assim Mas vocês não visitam no hospital um doente? Ele falou comigo assim Olha É a maior dificuldade Eles olham para a gente assim Olham para a gente com desconfiança Eu falei É de fato A situação espiritual da humanidade é muito difícil Por isso que nós devemos agradecer gente Não pela pobreza que temos Mas agradecer Por estarmos num país como o Brasil Não é? Que a gente está aqui com tantas oportunidades Trabalhar e ser útil Trabalhando os nossos próprios sentimentos Aprendendo com as pessoas Com o que as pessoas podem nos ensinar Não há por exemplo Quem nasça já sabendo amar Se o corpo é uma construção milenar da natureza Com o espírito Não há de ser diferente Nós somos todos seres em construção Nem o espiritismo é uma doutrina acabada Se o espiritismo fosse uma doutrina acabada Seria uma doutrina literalmente acabada Nós estamos em construção Num dinamismo Numa compreensão cada vez maior da vida Entendendo as coisas E procurando E errando muito Errando muito nisto Mas quem não ousa Quem não ousa Não vai errar Mas também não vai acertar Só quem ousa Acerta Irmão José disse De início A virtude do perdão É mais afeta a inteligência Do que ao sentimento Jesus nos perdoou por amor Mas nós os homens Quando mutuamente Nos perdoamos Ainda o fazemos Por conveniência Da felicidade pessoal Muitas vezes Quando a gente perdoa É mais por conveniência Do que propriamente por amor Sem que se exercite na bondade Ninguém se tornará bom Servir Eis a melhor escola De iniciação para o espírito Que já tomou Consciência De sua necessidade Aperfeiçoar-se E aqui está Chico Xavier Visitando Uma irmã Com ranceníase Na colônia Santa Marta Em Goiânia Como ele fazia Eu não sei se esse slide Está saindo lá Como ele fazia As vésperas Do Natal Não é? Servir É a nossa melhor escola De iniciação Por isto Nós vamos encerrar As nossas considerações Com um convite Estamos aqui Desde ontem Uma maravilha O semesp Há oito anos O semesp É uma maravilha Como há muitos anos Congressos Semelhantes Ao semesp São realizados Em todo o Brasil Isso tudo É uma maravilha Mas vamos entender Gente Falou assim Chico Tem uma senhora Que está entrando Na fila Essa senhora Olha Chico Ela é custosa Ela é a segunda vez Que ela está entrando Na fila Ela quer ganhar Duas vezes Aí o Chico Aí o Chico falou assim Tem para dar Aí a pessoa falou Tem Então dá Porque ela precisa Duas vezes A gente vivia Com pergunta De escriba E fariseu Para Chico Xavier E Chico Xavier Vivia com respostas Do Cristo Para nós Então vamos voltar As nossas trincheiras Nas casas espíritas Não vamos nos afastar Da periferia Porque somos nós Que somos ainda Espíritos de periferia Podemos não sair do centro Mas somos espíritos periféricos Porque somos espíritos ainda Muito superficiais Somos espíritos ainda Da extremidade da evolução Ainda não estamos no centro da vida Que é Deus Isto É o conhece-te A ti mesmo O resto É teoria muito brilhante Mas que às vezes Não conduza a nada Muita paz Aplausos 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 Aplausos